Música Vamos lá, todos vocês que estão aqui participando, vocês vieram assistir ao show, mas hoje não, hoje não, hoje é algo diferente, vocês vieram fazer o show, na verdade vocês são os astros de hoje, e hoje não é mais um show de hipnose, na verdade é um show de música, e vocês são os astros de hoje, vocês fazem parte de uma banda, é? Vocês fazem parte de uma banda, e vão poder tocar o seu instrumento para esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho, ainda não, calma, calma Talvez você saiba tocar o instrumento ou não, mas eu tenho certeza que independentemente de você saber tocar esse instrumento, hoje você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta, daqui a pouco, não agora, eu vou contar até 3 Quando chegar no número 3, você vai de olhos fechados, de olhos fechados, segurar o instrumento que você mais gosta, só segurar de olhos fechados, 1, 2, 3, de olhos fechados, só segura, segura, violão, guitarra, cada um com o seu instrumento, isso, só segura, 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 de olhos fechados, isso, cada um com o seu instrumento, só segura, isso, segura de olhos fechados, isso, antes de você começar a tocar, você precisa afinar esse instrumento, então afina seu instrumento agora Isso, vai afinando Tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? Vamos ver Ó, vai lá, vai afinando É, não sei, vamos lá Isso, vai afinando, isso Afina, afina bem, deixa bem afinado Isso, afina Teclado, muito bem Batera, isso, violino, deve ser o violino Legal, instrumentos afinados Você faz parte de uma banda De jazz E começa a tocar, vai, toca, vai, jazz Isso, vai, toca, toca, vai, vai, vai Isso, vai, vai, tocando, isso Vai, vai, vai Deve ser violão, não sei Vai, vai, toca Batera, vai, 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 vai Vai, teclado, vai, teclado, nosso líder Vai, 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 vai É o pandeiro, vai, deve ser pandeiro Vai, vai, toca, 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 isso Vai Batera, nossa líder, vai Toca, toca, toca o pandeiro, contrabaixo Vai, isso, contrabaixo, vai, vai Vialão, vai, vai Isso Vamos lá, vamos mudar o ritmo Vamos dar pro rock É o rock, vai, agora é rock, vai Isso, vai, rock, vai, 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 vai Vai, 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 toca, vai, teclado, vai, nosso nome, vai, Batera, vai Toca, toca, vai, 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 vai Vai, vai, toca, toca Vai, Batera, vai, toca Isso, vai, vai Vamos lá, vai lá, banda, isso, vai Tocando, tocando Isso, vai, Batera, nosso líder, vai Vai lá, banda Presta atenção, é o mesmo instrumento, só que inverte a mão Inverte a mão, inverte Inverte a mão, é a mão invertida, é isso, vai Arrepenta o piano aí, vai É a mão invertida, vai Vai, a mão invertida, vai Isso, vai, inverte a mão Isso, inverte, inverte a mão Vai lá, isso, vai Vai lá Vai lá, vai lá Pera aí que eu vou passar aqui, vai Presta atenção, banda, presta atenção, é o mesmo instrumento É o mesmo instrumento, só que em vez de tocar com a mão Você toca com os pés, com os pés Toca com o pé, com o pé Com o pé, vai Com o pé Vai Isso, vai com o pé Isso, vai, Batera, vai Tocando com o pé, vai Isso, vai Vamos dar o ritmo agora Tocando com o pé Vamos dar o ritmo Pro sertanejo Pro sertanejo É com o pé Toca com o pé, vai Toca com o pé, vai Toca com o pé, vai Tô de olho aqui Toca com o pé Presta atenção, banda Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé Presta atenção A gente vai mudar a forma de tocar Você vai tocar com a bunda Pode cada dia de... Olha, é com a bunda Toca com a bunda, vai Toca com a bunda É com a bunda É o mesmo instrumento Vai Vai Toca com a bunda Vai Vai 3, 2, 1 Olhos abertos Olhos abertos Nossa senhora Ficou bem